Jogo da velha Cama Bernardinho, a sua participação no Twitter, vamos para o começo do jogo. Com viagem do Murilo, começa a partida, começa Brasil e Cuba ao vivo na tela do Sport Interativo e o primeiro ponto é brasileiro, é no bloqueio do Brasil 1 a 0. Medo do bloqueio ou Radamense? Isso, exatamente, você está induzindo o erro, porque o bloqueio triplo estava ali montado, ele para sair do bloqueio está atacando para fora. Um pouquinho também de falta de experiência. Gutierrez, bom passe, Dias para o fundo, fica no bloqueio do Brasil! Erguemos um muro nesse primeiro set de Cidão! Repara só que o Giba é que queimou aqui, abandonamos lá o BC, então a equipe se posicionou muito bem. Que beleza o Brasil, hein? Não, é o Reggae. Reggae. É o Reggae. É o Reggae. Reggae. Para fora. Termina o primeiro set. Forçou tanto, forçou tanto, forçou tanto, chegou a fazer dois aces, mas fechou o primeiro set do Brasil, 25 a 17. E o Gustavo foi em 97. Noventa e sete, né? Fernandes, bom saque, bom saque, bom saque, bom saque ele vai bem, bom saque ele vai bem, em cima do Giba, empataram o jogo, 11 a 11. Brasil. Brasil. O nome é perfeito. Boa sorte para você nesse saque Murilo. Bom saque, esse do Brasil! Tocou na fita, morreu na quadra cubana, viramos o jogo! Quando eu converso com ele no telefone, muita coisa é um intercurso mesmo. É? É, assim mesmo, é isso mesmo. Lembrando os tempos de redação, né? No cursinho pré-estimular, cuidado, Lucão, bola boa! Foi para fora, foi para fora a bola do Lucão. Mexe o segundo a sete, a seleção cubana, 25 a 22. 18 anos. Tem só 18 anos pela carinha dele, não? Viu um fretão! Bom passo do Giba. Marlon para o Vissoto. O Vissoto está meio sumindo do jogo. Boa defesa, vai buscar a Giba, vai buscar a Giba. Que beleza, Giba! Que beleza, Giba! Que show! Merece o ponto, vamos erguer o muro, Lucão! Merece demais, Super Giba! Que espetáculo! Esse não desiste. Como disse o Radamés, esse não foge à luta. Foi buscar o ponto Brasil numa bola que já estava praticamente perdida. No jogo, o Vissoto. Errou. Fecha o sete, a seleção cubana. 25 a 23. E esse do Brasil, Super Giba! Esse do Brasil explodiu a bola do Gutiérrez, o Líbero. Capricha, Super Giba. Capricha. Toca na fita, bola boa! E essa fita é verde e amarela! Esse ponto é nosso, veja como ela morre lá dentro. Vamos embora para o jogo, Super Giba. Murilo. É para ele! Fecha o sete, o Brasil! Fecha o sete, o Brasil na bola do Murilo! 25 a 20. Vamos para o drama do tiebreak! E daí, rápido. Passe do Murilo. Lucão, vai voltar. Vamos botar no chão essa bola. Vamos botar no chão o Lucão. Boca no bloqueio, vai fora. Ponto do Brasil, 2 a 2. É tensão em quadra. É quinto sete, é tiebreak. O Brasil está acordado. Está acordando ligado no esporte interativo. Wallace ficou no bloqueio. Ficou no bloqueio, Wallace, 4 a 2 para a seleção cubana. Estamos precisando. Murilo. É agora, Murilo. É agora, Murilo. Na fita. Vai ter que levantar o Líbero. Leão. Toca no bloqueio do Brasil. Vem de graça. Beleza, Murilo. É agora, é agora o empate. Wallace toca no bloqueio. De novo, de novo. Bota no chão, bota no chão. Giba! Bota no chão, é ponto no Brasil. 9 a 8. Hernandes para o saque. Tocou na fita. Serginho, bom passe. Bruninho, para o Giba. Toca no bloqueio, ponto. Toca no bloqueio. Volta na quadra do Brasil. Fica no bloqueio. Giba, 10 a 8. Murilo. Brasil precisa desse ponto. Theo fica no bloqueio. 13 a 10. Brasil tem que salvar dois match points. Só passaram. Serginho, passe e sai quebrado. Tem que levantar o Cidão. Fecha o jogo 3. 7 a 2 para a seleção cubana. Com 15 a 12 no tiebreak. Oi! Ali! E aí Oi! Têm que elsewhere. Obrigado! Oi!